Boa noite, moçada! Então, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Jonatas Rocha e esse é o canal Genética Crioula. Então, como vocês viram, né, a gente vai estar falando hoje, então, sobre o Mancha Crioula, né? Vamos trazer pra vocês aí, atualização aí, quem foram, então, na categoria macho, né? Quem foi o grande campeão e quem foi o quarto melhor macho. Nós vamos do grande campeão até o quarto melhor macho, assim como na categoria das fêmeas. Então, pra quem não pôde acompanhar o Mancha Crioula, não te preocupa que o Genética Crioula trouxe pra ti, então, os ganhadores aí do Mancha Crioula 2024. Então, moçada! Então, como é de costume, né, eu quero mandar um forte quebra-costela aqui pro inscrito Heriberto de Lajeado Grande, Santa Catarina. Então, meu amigo Heriberto, né, muito obrigado por acompanhar nosso canal Genética Crioula. E também, muito obrigado por já garantir a tua cobertura, né, do Prestígio de Itaó. O Heriberto aí é apaixonado por Carvalho Crioulo. Então, quando teve a oportunidade, foi lá, reservou a cobertura dele já do Prestígio de Itaó. Então, assim como o Heriberto fez, façam vocês também, né? Vai lá, reserve a tua cobertura também do Prestígio de Itaó. A gente teve uma procura, isso que a gente tá fora da temporada, né, moçada? Não começou a temporada ainda. Então, já tá uma procura muito grande, né? Então, faz com o meu Heriberto, né? Meu Heriberto, meu muito obrigado, meu amigo, por preferir aí, dar preferência aí pelo Prestígio. Então, faço votos aí, que saia um animal de pelagem e um animal que vai te dar muitas e muitas felicidades. Então, moçada, como eu tava dizendo, né, faz com o meu Heriberto aí, né? Procura a gente, né, através aqui tem... A gente vai deixar o contato na tela aqui embaixo, pra vocês falarem. Vocês vão falar com o meu irmão, Ricardo Rocha. Ou vocês podem também entrar em contato com nós lá pela página do Instagram, Janética Crioula, mas não deixem, né? Se vocês têm vontade de adquirir uma cobertura desse padrígio, não deixem pra última hora, porque fora da temporada a gente já tá com a procura muito grande, muito grande mesmo. Então, se vocês quiserem reservar uma, já façam isso o quanto antes pra garantir a tua cobertura. E também, né, moçada, não é pra menos, né? Com preço de mil reais, vocês não vão encontrar nem, acho, cavalo nenhum, né? Por esse valor de cobertura. Mas esse é o nosso trato, né? Quando a gente criou o Condomínio de Janética Crioula, esse foi o trato que a gente fez com vocês, né? Colocar padrijos de qualidade e também com preço acessível. Então, mil reais tá muito mais, tá mais que acessível, né, moçada? E também não se frustem, né? Se tu não conseguir uma cobertura do Prestígio esse ano, eu vou te dar uma receita. Uma receita muito fácil pra te montar uma cabanha. Então, tu vai lá, reserva uma cobertura do VV Donário, que é Santa Edivirges, né? Um dos criatórios mais bem-sucedidos da raça crioula no Brasil, com um dos criatórios também mais bem-sucedidos da raça crioula aqui no Brasil, que é a BT. Então, o VV Donário é filho do BT Delanteiro, que é Orneiro, na Aliança de Santa Edivirges, que é Quero Quero. Então, uma família realmente de muita, muita, muita premiação. Então, como vocês sabem que o Prestígio, ele é livre de Orneiro, o que vocês fazem? Não conseguiu uma cobertura do Prestígio esse ano? Não te frustra. Pega uma cobertura do VV Donário, esse cavalo que é extremamente lindo, lindo mesmo. Não é à toa que ele faz parte do condomínio de Ernestia Crioula. Coloca uma égua com o VV Donário. Se sair uma potranca, reserva essa potranca pra mais tarde. Tu bota com o Prestígio de Itaó e tu vai tirar um animal de pista. Eu tenho certeza, moçada. Não é à toa que a gente montou esse condomínio, porque dali vocês conseguem montar uma cabanha. Então, cruza VV Donário, que é Orneiro, com a Santa de Virdes. Não tem como dar erro. Com o Prestígio de Itaó, depois que vocês vão ter um animal de qualidade. Isso eu posso garantir pra vocês. Tá, moçada? Mas, qualquer coisa, entre em contato conosco aí, que a gente vai estar ajudando, tentando ajudar os amigos da melhor forma possível. Tá bom, moçada? Então, vamos conhecer aí, né, quem são os campeões. Então, moçada, vamos começar aí pela categoria machos, né? Então, o grande campeão da categoria machos do Mancha Crioula 2024 ficou com o El Picasso Carruel. Ele é um cavalo argentino, né? Ele veio pro Brasil e veio pro Brasil já fazendo bonito, né? Já foi o grande campeão do Mancha Crioula 2024. Então, o seu criador é o Júlio César Trevisan. O expositor é o Volnei Pereira Gomes e o estabelecimento é Cabanha VT, Morro Azul, Timbó, Santa Catarina. O moçado reservado de grande campeão do Mancha Crioula 2024 ficou com o RPZ Zurich. Seu criador e também o seu expositor é o Rui Afonso Paiva Sá. O estabelecimento Estância das Acácias em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Terceiro melhor macho ficou com o Silêncio da Cabanha Santa Fé. E o Silêncio da Cabanha Santa Fé, ele foi adquirido também no leilão do Mancha Crioula. Então, já saiu aí, quem comprou já saiu com o terceiro melhor macho da exposição. Então, o Silêncio, ele é de criador e expositor. O expositor é o Gilberto Rodrigues de Freitas, estabelecimento Cabanha Santa Fé, Aceguá, Rio Grande do Sul. E o quarto melhor macho ficou com o recomeço do Taimã. Criador, Tayane Letícia Zocchetto. Acha que esteja certo teu sobrenome, Tayane. E o expositor é o Marcelo, a Maria Eduarda e a Maria Luísa Linhares. Estabelecimento é CT Cassiano Gularte, Taquara, Rio Grande do Sul. Então, agora a gente vai passar para a categoria das fêmeas, né? Então, a grande campeã do Mancha Crioula 2024 ficou com a Rosa Morena Teé. Seu criador e expositor, Evaldo Francisco da Rosa. Estabelecimento Estância Liberdade, na cidade de Rolantes, Rio Grande do Sul. A reservada de grande campeã ficou com a Marconi Tatuagem. O criador é o Alexandre Espíndola Araújo. E o seu expositor é o Marcelo Zermiani. Estabelecimento Cabanha Zermiani, Itajaí, Santa Catarina. E a terceira melhor fêmea do Mancha Crioula ficou com a Marconi Utopia. Criador Alexandre Espíndola Araújo. Seu expositor é o Marcelo Zermiani. E o estabelecimento é a Cabanha Zermiani, Itajaí, Santa Catarina. E a quarta melhor fêmea do Mancha Crioula 2024 ficou com a Turquesa da Cabanha Santa Fé. Seu criador é o Gilberto Rodrigues de Freitas. Expositor é Gilberto Rodrigues de Freitas. E Erivelto de Almeida Júnior. Estabelecimento Cabanha Santa Fé, Aceguá, Rio Grande do Sul. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais direto, né? Mas é para manter os amigos atualizados. Essa que é uma exposição bem importante já, né? Para a nossa raça crioula. O Mancha Crioula. Então, parabenizar aí a todos envolvidos. Uma exposição muito bonita. Ali no Parque Assis Brasil, onde é realizada a Expo Inter. Então, desejo a todos aí, né? Que têm animais manchados, né? Que levem, que se incentivem, né? A levar. E também já quero pedir para os amigos falar em animais manchados. A gente está reunindo um material, moçada, para fazer o vídeo do Prestígio de Itaó. Então, quem tiver filho do Prestígio e quiser mandar para a gente colocar aqui no vídeo que a gente vai falar do Prestígio, é só mandar lá pela nossa página Genética Crioula. Pode mandar foto, pode mandar vídeo. Se tiver também, não tem problema. Que a gente está reunindo aí os filhos dele para nós fazer o vídeo, né? Como a gente sempre faz um vídeo de um padrijo aqui. A gente está reunindo material, então, para fazer o vídeo do Prestígio de Itaó. Então, se tu tiver um filho, neto, pode ser também. Porque a gente fala dos netos também. Pode mandar para nós lá. Pela nossa página do Instagram. Tá bom, moçada? Então, lembrando os amigos, né? Quem não conhece ainda a nossa loja Genética Crioula, entrem lá na página Genética Crioula, conheçam a loja. Também quero mandar um forte quebra-costela. Agradecer demais aqui também os nossos patrocinadores que estão sempre nos apoiando, sempre junto com nós aí. Um baita abraço para vocês, meus amigos. Muito obrigado aí pela preferência. Então, moçada, vou esperar vocês na sexta-feira, então. Vídeo aí na sexta-feira também. Que até lá vamos descansar, vamos trabalhar um pouco, né, moçada? Nem só de descanso vive o homem, né? Eu sempre falo, vamos descansar um pouco. Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar, né? Descansar não é para nós ainda. Tá bom, moçada? Mas até lá, então. Fiquem todos com Deus. Um forte quebra-costela. Com o patrão velho lá de cima nos permitem. Está junto sexta-feira. E até sexta, moçada. E até sexta, moçada.